Agora nós vamos fazer um exercício que vai te provar que, através do seu foco e concentração, você pode acreditar até mesmo em coisas que você não vê. Com esses olhos aqui. E nós estamos fazendo isso para validar a seguinte frase. Você realizará aquilo que a sua mente acreditar que você deseja. Então sente-se de forma segura e confortável, em um lugar seguro e confortável, que você possa se concentrar na minha voz. Se você tiver fone de ouvido, coloque-o. Se você não tiver, está tudo bem. Vamos ao que interessa. Vou colocar aqui mais pertinho. Tá, perfeito. Então fique sentado de forma confortável, separando os pés e as mãos. Com a sua cabeça reta, dessa forma, direcione apenas os seus olhos para cima, o máximo que puder. Como se você estivesse olhando para as suas sobrancelhas ou para um ponto fixo na sua testa. Assim. Isso. Perfeito. Ainda com seus olhos abertos e olhando para cima, inspire fundo pelo nariz e expire o ar pela boca. Inspire fundo novamente pelo nariz e expire o ar pela boca. Inspire fundo novamente e expire. É possível que, em algum momento, você perceba uma pequena vibração em suas pálpebras. E isso é um bom sinal. Talvez você sinta os seus olhos irrigados. E sempre que você piscar, você se concentra ainda mais em minha voz. Mantenha os olhos para cima. Inspire fundo. E enquanto você expira, você pode se entregar ao desejo de fechar seus olhos suavemente. Você pode fechar lentamente, suavemente e completamente as pálpebras dos seus olhos. Não porque eu quero. Mas porque você se permite. Agora esqueça a posição dos seus olhos. E os deixe da forma como você achar mais confortável. Apenas relaxe. Isso. Você está se sentindo muito bem. Imagine que você está olhando do alto de uma escada de dez degraus. Relaxe e solte o seu queixo como se você estivesse olhando para baixo. Agora você está no degrau dez. Olhando para baixo. Desça para o degrau nove. oito. Sete. Seis. E a cada degrau que você desce, você entra mais profundo no poder de criação da sua mente. No seu poder imaginativo. Desça os degraus. Cinco. Quatro. Três. Dois. E a cada som que você ouvir, você mergulha mais fundo. Agora você está no degrau um. e é incrível como você se permite entrar mais fundo no poder da sua mente subconsciente. Lembre-se, não é para dormir. Essa prática é apenas para deixar o seu sistema nervoso, adormecido por alguns minutos. em algum momento, após essa prática, você voltará ao seu estado normal de atenção. E mais focado e mais focada do que nunca. Mais focado, mais focada do que antes. então se permita ir mais fundo. E à medida que você vai mais fundo, eu vou te mostrar como você fica mais sugestionável ao poder incrível da sua mente. Levante sua mão direita como se estivesse segurando algo. Imagine que você tenha na sua mão direita um limão grande e suculento. Você pode apertar o limão. Aperte ele. Sinta a sua textura. Aperte mais. E sinta o aroma do limão exalando no ambiente onde você está. É um aroma único. Não é mesmo? Não existe outra fruta que se iguale a ele. Sinta a textura. Sinta o cheiro. Imagine que você está cortando o limão ao meio. Corte ele. Agora imagine que você está aproximando o limão da sua boca. comece a mastigá-lo e sentir a polpa. Imagine que você está bebendo todo o suco do limão. Neste momento, a sua mente pensa que você está comendo o limão. e você começa a secretar e você começa a secretar saliva em sua boca. Da mesma forma que quando você come qualquer outra coisa. Neste momento, você está ativando o poder da sua imaginação e está salivando apenas pela influência do pensamento. Se você sentiu o cheiro do limão, o sabor do limão e começou a salivar, isso mostra como você está sugestionável neste momento. E isso é ótimo, pois mostra a sua capacidade de concentração, visualização e foco. Quando eu contar até cinco, toda a sensação de sonolência vai embora. Toda a sensação do gosto, cheiro e textura do limão que foi criado por sua mente agora vai embora. 1. Você pode esquecer o limão. 2. Sentindo-se maravilhosamente bem. 3. Mexendo os dedos dos pés e das mãos e voltando ao seu estado pleno de consciência. 4. A sensação do gosto e cheiro do limão vão embora. e você se sente muito bem. E 5. Voltando e tendo consciência de tudo ao seu redor. Isso. Voltando. 1, 2, 3, 4, 5. Você está muito bem e está totalmente concentrado e focado novamente nessa conversa. no aqui e no agora. Sonolência foi embora. Vontade de dormir foi embora. E você está mais concentrado do que antes. Você está mais concentrada do que antes. Quantos que estão aqui conseguiram sentir verdadeiramente, tá? Não me enrole. Quantos aqui conseguiram sentir verdadeiramente o sabor do limão? de verdade. Se você fez o exercício de concentração, visualização e foco junto comigo e sentiu o sabor, o cheiro ou a textura do limão, escreva aqui. Escreva aí o que eu quero saber. Escreva assim, eu senti. Só para me identificar aqui. Uma galera aí sentiu, né? Sabe o que aconteceu? Eu vou te explicar. Todo pensamento que você cria produz uma reação física e uma resposta emocional. se você sentiu o limão, o cheiro, o sabor ou a textura, perceba como você é influenciado pelo poder da sua mente, pelo poder incrível da sua mente. Não há limão, mas ao pensar que há um limão e trabalhar visualmente nessa imagem do limão, o seu corpo começa a reagir. Agora você sabe que você é incrivelmente sugestionável só que você precisa dar a si mesmo novas ordens, novas sugestões mentais e comandos diários. Presta atenção em mim aqui. A sua mente não julga se o que você pensa e diz é certo ou errado, bom ou ruim, saudável ou prejudicial, verdadeiro ou falso. A sua mente aceita todos os seus comandos e sugestões mentais. Ficou claro o que foi dito? Escreva aqui se ficou claro. Agora você pode esquecer o limão. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode esquecer o limão, tá? Esqueça o limão e concentra-se em mim agora aqui. Presta atenção. Um dia eu estava olhando para o início e ao longo do progresso de alguns alunos que eu estive acompanhando mais de perto, isso faz algo em torno de dois a três anos, e eu identifiquei algo que separa uns de outros. Não é inteligência, não são suas condições financeiras, diploma acadêmico. Eu tenho alunos que são advogados, eu tenho alunos que são professores, eu tenho alunos que são psicólogos. Acredite em mim, não era um diploma acadêmico. Eu tenho alunos em mais de sete países. Não é raça, não é religião, não é país de origem, não é profissão. Sabe o que quer? É a sua forma de conversar consigo mesmo. Na programação neurolinguística, nós chamamos essa conversa de self-talk. Os alunos que tinham uma self-talk positiva, ou seja, uma conversa positiva consigo mesmo, consigo mesma, tinham resultados melhores e maiores. Já os alunos que não tinham uma conversa positiva, positiva consigo mesmo, eles não conseguiam nem terminar o programa que eles haviam pagado, que eles haviam adquirido. Escutavam algumas aulas, essas aulas batiam de frente com seus paradigmas. Para quem não sabe o que é paradigma, é um conjunto de crenças e hábitos que formam padrões a serem vividos. e o que que acontecia com alguns alunos? Esses que tinham uma self-talk, uma conversa interior negativa, o que que acontecia com eles? Esses paradigmas, crenças e hábitos atuais gritavam mais alto que a nova informação positiva que os alunos estavam recebendo através das aulas. E eu notei um padrão nesses alunos. Qual padrão? um conflito interno. As suas crenças limitantes antigas estavam batendo de frente com as novas crenças fortalecedoras. E de alguma forma eles paravam de fazer o programa. Aparecia uma coisa aqui, outra ali, não sobrava mais tempo para trabalhar com o programa e muito menos aplicar alguns exercícios. E nós tínhamos reuniões e eles me perguntavam Misael, o que eu faço para continuar? a minha resposta era sempre a mesma. O trabalho deste programa, meu querido, minha querida, é fixar em você novas e boas ideias que farão você pensar de forma diferente do que você tem pensado hoje. Este trabalho inicial fará você agir de uma forma diferente e depois ter resultados diferentes. Este é o trabalho do programa. Apenas decida continuar, continuar fazendo mas antes mude o que? Sua self-talk, sua conversa interior. O meu conselho, o mesmo conselho que eu dei aos meus alunos é o mesmo que eu vou dar para você que está me assistindo agora, para você que começa a fazer as coisas e nunca termina. Entenda o seguinte, existe uma conversa interior acontecendo o dia inteiro aí dentro de você, só que você não ouve essa conversa. Presta atenção, mude sua self-talk ou seja, sua conversa consigo mesmo, consigo mesma. Ao invés de dizer eu não consigo ou eu não estou conseguindo por isso, por aquilo, por aquilo outro, começa a dizer o seguinte, é o que eu instruí os meus alunos, eu estou tão animado, tão animada com esse programa e eu decido fazê-lo corretamente pois eu sei que não serei mais a mesma ou o mesmo após fazê-lo. Sabe por que eu instruí os meus alunos a falarem isso para eles mesmos antes de começarem a fazer novamente o programa? Pois eu sabia que se a conversa interna destes alunos continuassem as mesmas, eu não posso, eu não consigo, eu não sei o que está acontecendo, toda vez que eu tento fazer algo acontece e por aí vai, né? Alguém que se identifica com isso? Se eles continuassem com essas mesmas conversas, as coisas continuariam sempre as mesmas. Pois essas desculpas têm sido uma arma de defesa inconsciente para tudo aquilo que tenta tirar essas pessoas, esses alunos, você, da sua zona de conforto. Essas desculpas é uma arma de defesa inconsciente para tudo aquilo que te tenta tirar, que tenta tirar você da sua zona de conforto. ou seja, da situação em que você se encontra. E olha só, acredite nisso, tá? Eu sei disso, pois foi assim comigo e é assim com todo mundo, na verdade. Você realizará aquilo que a sua mente acreditar que você deseja. deseja. Se você ainda não prosperou, não é porque você não tem capacidade para isso ou porque você não tenha vindo de uma família rica ou porque você não mereça. É porque você vive um padrão mental. Qualquer pessoa pode mudar esse padrão mental, incluindo você. E eu preparei uma apresentação gratuita onde eu compartilho exatamente como que pessoas comuns que já tentaram de tudo para prosperar estão mudando seus padrões mentais e transformando suas mentes em imãs de prosperidade e riqueza enquanto dormem. E eu posso te falar com propriedade sobre isso, pois foi exatamente o que eu fiz para sair do ciclo hipnótico da pobreza e falta. E se isso faz sentido para você, eu te convido a assistir essa apresentação gratuita. É só clicar no primeiro link da descrição. Te vejo lá.